Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de trastes inox. Ah, Lucas, de novo, trastes inox, já tem vários vídeos no canal de instalação de trastes, trastes inox, trastes inox, trastes inox. Calma, fica tranquilo, que nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de trastes inox em um cavaquinho de luthier. Então se você já gostou do assunto desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e fica no vídeo que tá top demais. Já pensou em ganhar benefícios e ficar por dentro de todas as novidades no mundo da luthieria? Porque agora no nosso canal a gente tem o botão Seja Membro, onde você pode ser membro do nosso canal e ganhar, sim, muitos benefícios. É só você clicar nesse botãozinho aqui abaixo, Seja Membro, dar uma conferida em todos os benefícios, escolher o seu nível de assinatura e pronto, você já pode usufruir desses benefícios. Então, te aguardo lá no grupo de membros. Bom, galera, esse aqui é o nosso cavaco, tá? É um cavaco WS, tá? Mas calma, fica tranquilo que não é do Wesley safadão esse cavaco. WS é o Wesley Santana, tá? É um luthier aqui da minha cidade, um luthier muito renomado e um instrumento muito bacana. Porém, como vocês estão vendo pelas marcas de uso aqui, é um instrumento que já tem anos e anos de estrada. Olha o tampo do instrumento, como isso já foi. Já tem alguns reparos aqui com o Superbond, que não fui eu. Foi eu, sim. E tudo mais. E os trastes, a situação dos trastes do instrumento é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Olha como tá os trastes desse cavaco. Tudo muito comido. Então, pra gente fazer uma boa regulagem nesse instrumento, a gente com certeza precisa trocar esses trastes. E é isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo. A gente vai estar instalando trastes inox nesse cavaquinho e vocês vão acompanhar. Beleza? Então vamos lá começar o trabalho pela remoção, começar removendo os trastes aqui. Vocês vão ver. Então galera, já removi os trastes do instrumento, como vocês estão vendo. E preparei pra proteger aqui o nosso instrumento, ó. Como vocês estão vendo, luthier digs de cavaquinho. É, existe luthier digs de cavaquinho. Se você não sabia, fique sabendo agora. Olha só que top. Luthier digs de cavaquinho. O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar fazendo um enraiamento aqui, pra dar uma melhorada nessa escala. O raio desse tipo de instrumento, geralmente, normalmente é flat. É um raio reto, tá? Então eu vou usar um bloco de raio A flat, tá bom? Pra estar fazendo de novo aqui esse raio e preparando esse braço pra entrar com o nosso entrastamento mesmo. Então galera, prontinho. Como vocês viram aí, escala preparada, tá? Eu dei uma hidratação na escala aqui, já removi, enquanto isso ela tá absorvendo. Agora a gente vai entrar com a nossa instalação de traste. Detalhe interessante aqui que eu quero passar pra vocês, que eu já peguei muito instrumento com isso. Vocês estão vendo aqui, ó, esse slotzinho perto do nut aqui. Percebam que esse slot tem um tamanho específico, né? Esse slot, ele é o slot, pessoal, do traste zero, tá? O slot do traste zero. E o que é o traste zero? Quando a gente tem o traste zero no instrumento, o nut, ele só tem função de separar as cordas, certo? A corda, ela parte do nosso traste zero. Então o nosso traste zero é como se fosse o nosso nut. Só que o que que muitas pessoas fazem? Esse traste zero aqui, a pessoa vai e coloca um traste mais alto do que os demais trastes. Só que não precisa disso. Não precisa isso! O traste zero, ele precisa ter a mesma... Ele precisa não, né? Ele pode ter a mesma altura dos demais trastes sem nenhum problema, tá? Porque quando o nut, você vai abaixar o nut pra corda partir dele, a corda, ela já vai partir um pouquinho mais alto. Então, é como se você estivesse tocando uma nota aqui, ó, certo? Imagina que tem uma casa que você tá tocando uma nota aqui. A corda, ela tem que passar e ir direto até o rastilho. Ela não pode pegar aqui no traste um, que seria esse traste, tá bom? Pior do que isso, pior do que colocar o traste zero, um traste um pouco mais alto, é como eu já vi muitas pessoas fazendo, que é colocar o mesmo traste. E pra ficar numa altura um pouco mais alta do que os demais trastes, a pessoa vai com um alicate, com alguma coisa e levanta esse traste zero. Então o traste acaba ficando um pouquinho mais alto, né? Só que ele não fica todo encaixado no slot, com isso esse traste ele solta, ele se movimenta, isso é muito problemático. Então é melhor você colocar um traste mais alto do que fazer isso, tá bom? Mas não tem necessidade, você pode colocar o mesmo traste e é isso que a gente vai tá fazendo aqui nesse cavalo. O traste que a gente vai tá instalando é o DHP Inox 27, que é um traste aí parrudão, grandão, que vai ser top. E eu vou colocar o traste zero, o mesmo traste dos outros trastes aqui, beleza? Outro detalhe, que o acabamento desse instrumento não retira o binding na lateral. E nesse instrumento específico eu também não vou retirar, beleza? A gente vai instalar o traste e manter o nosso binding na lateral aqui. Agora eu vou lá cortar os trastes e preparar tudo pra instalar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, galera, parte sofrida, parte suada aí, prontinha, que é a instalação desses trastes, o acabamento, a colocação desses últimos trastes aqui, o corte. Nossa, é terrível, né? Já fiz o shampoo lateral, já ficou tudo preparado. Agora, né, o próximo passo aqui é a gente fazer um polimento legal, dar acabamento aqui na lixa, na lateral, tudo mais, pra depois a gente entrar com a etapa de regulagem, beleza? Então, galera, prontinho, tá aí nosso cavaco contrastes, inox, cara, ficou sensacional, vou mostrar aqui pra vocês. Ficou muito top, cara, muito top. Dá só uma olhada. E o som do cavaco ficou outro. A gente botou um nutzinho em osso, tá? E também um rastilho. Agora, vamos ver aí se eu sei tirar som, se eu sei fazer som nisso aqui, né? Ver se realmente ficou top mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal e deixa o seu sininho ativo, tá bom? Que assim toda vez que eu postar vídeo, vai chegar vídeo top pra você e muito em breve eu vou postar vídeo top como esse aí, beleza? Então, obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu! Tchau.